Os anjos que eu tive o prazer de musicar Meus parceiros também gostam de musicar, é foda, o curso do Zanjel, o Michael Kowski Zanjel também meu E você fazendo o Júlio, porque é lindo, né? A versão que você fez, desde que eu escutei, é uma das mais belas, sem frescura nenhuma Quem quiser procurar, está no Youtube Ele está dizendo, né, a versão é... Vocês não ouviram isso, não, eu não ouviram isso agora Não, eu não estou com o Diz que não O Diz, o Diz no moderno, o instruído Vamos lá. Essa visão é própria, minha celular de cima, pessoa que porta a mim, que a bicha me arroba, doce no meu coração, e a luz da morte. Ah, um poço lá, e um sonho, também a escala com a mácia, destino a boa. Ah, e se toda uma casa se for Ao contato de prontas extrafora E só se encontrando minha vida Igualmente há uma célula caída Aperração de um óvulo do inferno Mas o agregado há destaque da saudade Firmamente com aspas pra passar Tudo que eu faço crer Fizendo o mundo Mas o agregado há destaque das saudades O cinto da pele nas pernas das claras Tudo que eu faço crer Fizendo o mundo Fizendo o mundo Fizendo o mundo Fizendo o mundo Importa a mente, importa Que a bicharia voa Todo meu coração depois da morte Ah, o mundo voltou na minha só Também acho que a tomás e a escala tua Ah, o mundo voltou na minha só E 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 as bolas falam no meu coração E o mundo voltou na minha só E o mundo voltou na minha só O que não vai sofrer fizeram no mundo O que não vai sofrer fizeram no mundo O que não vai sofrer fizeram no mundo O que não vai sofrer fizeram no mundo